Padre é preso nos Estados Unidos para fazer sexo sadomanoquista a três em cima do altar. Um padre foi preso nos Estados Unidos depois de fazer sexo a três com duas mulheres em cima do altar. O caso aconteceu em 2020 na Igreja Católica de São Pedro e São Paulo. O templo fica localizado na cidade de Pearl River, no estado americano de Louisiana. O ex-paroco da igreja local, Travis Clark, recebeu uma pena de três anos de prisão, mas cumprirá a pena de liberdade condicional supervisionada. O sacerdote de 39 anos terá que pagar uma multa de mil dólares e cerca de 5,4 mil reais. O caso foi descoberto pela pessoa que passava pela rua e percebeu que as luzes estavam acesas dentro da igreja. Quando a testemunha olhou por uma janela, viu Clark e Seminú fazendo sexo com duas mulheres no altar, segundo o New York Post. A polícia foi chamada até o local e encontrou uma câmera montada em um tripé gravando a cena. As duas mulheres que participaram da cena em questão de liberdade condicional são prostitutas e foram pagas pelo sacerdote para participar da gravação. Segundo os investigadores, brincantes sexuais e íntimos de iluminação de Paco também foram encontrados no local. Eles também apontaram que tudo o que aconteceu naquela noite havia ocorrido de maneira consensual. Porém, na ocasião, os três acabaram presos sob a acusação de obscenidade, porque estavam à vista do público. As duas mulheres que participaram da gravação, Minda Dixon e Melissa Scheng, se declararam culpadas em julho de acusação de vandalismo institucional e foram condenadas a visão de prisão. Sendo posta em liberdade condicional, na véspera da gravação, Dixon teria publicado em suas redes sociais que iria contaminar a casa de Deus. O altar profanado foi queimado após a conduta demoníaca de Cracker, de acordo com o arcebispo de Nova Orleans. O novo altar foi consagrado em novembro de 2020. Cracker, que foi ordenado em 2013, foi destituído do cargo logo após sua prisão. Ele ainda teve que pagar uma restituição da igreja no valor de 8 mil dólares, pouco mais de 43 mil reais. Próximo dia, que foi ordenado em 2013, foi ordenado em 2013, foi ordenado em 2013, foi ordenado em 2013.